Pilar. Empresas do ecossistema financeiro. Categoria. Mitigação dos impactos da pandemia. Case premiado. Estímulo 2020 pela GK Ventures. Micro e pequenas empresas, as MPEs, representam 99% das empresas do Brasil e empregam 60% da força de trabalho, sendo os reais motores da economia. Com a recessão econômica, elas se viram diante de escasso acesso ao crédito e de severas restrições de capital de giro, além de serem menos endereçadas pelas iniciativas do governo. O Estímulo 2020 é uma iniciativa sem fins lucrativos proposta pela GK Ventures, que nasceu para ajudar os micros e pequenos empreendedores do Brasil durante este período. O projeto propõe conceder um estímulo composto por auxílio financeiro, capacitação em gestão e ferramentas de apoio ao empreendedor. A empresa captou recursos privados por meio de doações para financiar capital de giro às MPEs com condições extraordinárias, carência de três meses, taxas subsidiadas e facilidade de contratação. Para isso, utilizou tecnologia, inteligência de dados e automação de processos para fornecer a entrega ágil de um produto assertivo, simples, escalável e acessível ao pequeno empreendedor. Em cinco meses desde o lançamento, já conta com mais de 20 milhões de reais de créditos concedidos, mais de 600 CCBs emitidas para mais de 420 empresas, seleção positiva de MPEs com baixa taxa de inadimplência, fomento ao empreendedorismo feminino e preservação de empregos. MPEs com baixa taxa de inadimplência, fomento ao empreendedorismo feminino e apoio 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 ao empreendedor